Olá, meu nome é Rafael Almeida, sou realizador da curta Demência, que está selecionada para o Prémio Model X. Espero que gostem da curta. O Demência foi inicialmente uma curta realizada para uma cadeira da Universidade, da Universidade da Vera Interior, curso de cinema, cinema experimental, e como é que eu ia dizer, tenta criar um ambiente claustrofóbico, não me prendia uma narrativa, não havia qualquer guião escrito previamente, aquilo foi, nós fomos para o local, tínhamos 10 horas para filmar e criámos, algumas situações estavam pensadas, obviamente, as larvas estavam pensadas, se não, não estavam lá, mas não estava nenhuma narrativa definida e a curta ficou assim um pouco experimental, a narrativa, penso que era o objetivo e acho que se percebe isso. É o primeiro festival de cinema onde estou, é a primeira vez que tenho uma curta num festival e, por ser logo o Model X, acho que é interessante, é o maior festival de cinema terror português. Quando me ligaram fiquei muito contente e agora ver um filme passado aqui no São Jorge é espetacular. Uma das condições para eu filmar naquela casa, que vocês veem no filme, é não revelar onde ela se localiza. Tem algum valor lá dentro e o dono da casa não autorizou que a curta, não autorizou fazer a curta, mas não autorizou revelar onde é que é a localização da casa. É assim, eu só vi os certos que foram passados na sessão de apresentação e pareceu-me a ver coisas muito boas, mesmo muito boas, e venho cá mesmo naquela, acho que para mim o grande prémio é ter sido selecionado. Obrigado. Obrigado.